Música Fala, fala, gente boa! Abaço aqui, e sejam bem-vindos a mais um fucking sensacional vídeo, pessoal! Dessa vez treino aqui pra vocês uma gameplay de God Mod, um jogo novo aí que saiu na Steam, um jogo co-op de até 4 jogadores, e com convidados bem gays e especiais mentalmente aqui. Temos aqui o primeiro Mac Ops, Mac Chumbo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu aqui, cadê? Cadê você, porra? Eu tô atrás de você! Fala, cara, beleza? E aqui o outro retardado mental aqui, o ABLS, Abelido Krasso. Oi! Oi, Prostagmaia, vamos jogar! Cara, e esse jogo aqui foi lançado dia 19, se eu não me engano, Eu fiz a pré-compra dele, o Mac também, o Krasso, ele esperou a gente jogar, ele fez a gente de cobaia. Isso é muito errado, mas enfim, enfim, putarias à parte. Cara, esse jogo aqui, ele é foda, que assim, a gente vai passando por estágios, e cada estágio tem um desafio diferente, entendeu? Aqui, por exemplo, o desafio, deixa eu ver qual que é. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Ah, os zumbis, os monstrinhas tomam dano perto do altar ali. É, tipo, tipo, os inimigos, eles tomam o dano maior, se eles ficam aqui dentro, ó. Aí, tipo, a gente tem que trazer ele pra... Ah, é, não é os inimigos! Aí, eu morri. Peraí, não é os inimigos, quer dizer? Eu sei lá. Enemy stick, é, são os inimigos, eles não podem ficar dentro do altar, é que eu tomei o... Ah, é que tem um monstrinho ali, que solta as caveirinhas ali, ó. Ah, esse cara é muito desgraçado. O dano desse bicho é muito foda. Ah, prostituta do sexo! E vocês podem ver, pessoal, que, tipo, tem o life aqui, também tem o shield, só que meu shield tá zero e ele não aumenta porque você pode fazer pactos. Que tu abre mão de algumas coisas, tipo, é, se você toma mais dano que o comum, se toma, é, tipo, se você não recupera life, você não recupera armadura, e em troca você ganha, tipo, mais XP, mais gold, e isso é bom, porque é bom, é, legal pra rápido. Vamos ir pro próximo desafio aqui. Ah, para aí, para todo mundo aqui, para todo mundo aqui, deixa eu mostrar a vocês, deixa eu mostrar a vocês. Olha aqui a... olha o crasso que donzela, cara. Olha esse óculos. Eu sou Lampião! Ah, louco! Mec é Lampião. Mec, 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 para aí, para aí, para aí, mec, eu quero te mostrar, cara. Olha aqui, o Mec é o francêsinho aqui. Francêsinho. Ah, francêsinho com esse bigode de inscrição. Eu sou o teu pai ainda, cara. E o mais foda que eu, olha eu, mano. Véio! Véio do céu, eu sou um zumbi pirata, pode parar, pode parar. Ah, não, calma, não cluma, né, zumbi pirata, por acaso. Esse game aqui também tem... Ó, o único problema do jogo, cara, é que tem poucas armas, né, véio? Pouco mapa também. É, eu acho que vai sair alguma atualização, sei lá. Porque tem muito pouco, muito, tem, acho, se eu não me engano, cinco estágios e... Poucos levels, tipo, o level máximo que a gente viu é o 18. Tipo, eu acho que tem muita coisa por vir. É um jogo que vai fazer um sucesso, entendeu? É um jogo foda. Vamos perder a amizade agora, cadê moeda? Ali, achei a primeira, achei a primeira, achei a primeira, achei a primeira! Achei a primeira, achei a primeira! Achei a primeira! Chupa, crasso! Chupa essa... Pega essas moedas, cara, é incrível isso, velho. Chupa essa manga, chupa essa manga. Cara, esse jogo aqui também é o jogo conhecido como destruidor de amizades. A amizade acaba quando você está jogando essa porra. Puta. Ô, cadê? Ô, mano. Ai, meu Deus, os gigantes estão ali. Vocês estão fora do nosso ciclo de amizade, cara. Na boa mesmo, velho. Ah, tipo isso, mano. Nossa, quase me matei, senhor. Nossa, que pariu. Ai, meu Deus. Eu estou com medo. Vamos, vamos, vamos. E você deu um bug aqui, cara. Não estou vendo nada aqui. Caralho. Ai, pode morrer. Cadê, cadê? Mais, 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 mais. Não, deixa eu jogar essa granada pláusher aqui, cara. Você vai atirar em alguém e você acerta você mesmo. E eu morri de novo, cara. Por que eu morri de novo? Ah, é errado isso. Você fede, cara? Como que pode ser tão ruim assim? Isso é ruim, cara. Olha que bonita essa meia. Nossa, eu mudei as configurações para deixar elas mais bonitinhas, né? Do teclado e tal. Ih, tem um putinho. Quem é o putinho? Ah, eu não tenho life aqui mais, velho. Porra é essa? Tem, agora vai ter, hein? Olha lá. Ai, que porra! Que que, como assim? Que que foi isso, gente? Cadê a moeda? Achei! Ah, droga. Aí, agora é minha. Toma! Nossa, cara. Eu morri de um jeito muito escroto aqui. Tipo, começou a piscar a tela. É Natal. É Natal. Ah, velho. É Natal. É Natal. Ai, caralho. Cadê? Olha, lembrando que as vidas são compartilhadas. Ai, é meu amigo. Ai, é meu amigo. Ah, chupa essa manga. Eu não peguei, eu cheguei primeiro. Não chegou não, cara. Não chegou assim primeiro. Ah, mentira. Que pinocicis aí. Ai, é. Só lamento. Lembrando que as vidas são compartilhadas, hein? O Rafael tá perdendo todas as nossas vidas. A vida não é compartilhada nesse. Sim, ó. Sim. Como é que é, cara? Sim, cara. Ah, não. Sim, sim. Os respawns. Mas a culpa não foi minha. A culpa é do jogo que me matou. João? Do jogo. Ah. Ó o Shao Kahn. O nome desse bicho aí, galera. Shao Kahn, sabe? Ai, é. É o cacete. Aí, agora eu peguei mais moeda porque eu apelei. Nossa, eu preciso de uma life. Uma life. Aí, é meu. É meu. Obrigado. Eu vou pegar a life lá no fundo. Ai, é. Vocês podiam, sabe? Deixar umas moedas pra mim. Ai, ai, é. O McOps passou. Sabe comprar um... Ui? Três balas, sete belas e uma barra de banana. Né? Então eu vou ter que me ligar daqui a pouco, cara. Tá aqui pra ele. Eu só quero leve. Eu só preciso de leve. Ó, se eu chego aqui, vocês já rapelaram tudo. Ah, só peguei uma coisa. Ah, esse daqui a gente vai... Ah, a gente tá envenenado. Esse daqui é um saco. Que o enemis, que o enemis, que o de al de enemis. Aí, eu peguei life sem precisar. Mas a gente vai ter que ficar pegando life direto, é isso? Não, a gente vai perdendo life. Se não me engano, quando a gente mata, quanto mais a gente mata... Menos life a gente perde. Ah, McOps. Eu vou soltar a moeda agora, hein? Vou soltar a moeda agora, hein? Fique atento vocês. Vai, invoque as moedas. Alguns soltam pra nós. Libera. Calma, calma. Só deixa que tem uns bichinhos atrás de mim aqui. Ah, achei uma moeda. Uh, minha! Cara, aí. Rila, 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 rila. Aê! Sem bala, sem bala, sem bala. Eu já tive a minha habilidade especial aqui. Todo player tem uma habilidade especial. A do Krasse, de invocar moedas. A minha é de rila. Qual que é a sua, Mc? Sei lá, é um paradinho de escudo, velho. Acho que aumenta a defesa. Ah. Ah, é mais pedeiro aqui. Ai, cadê você me morre? Ah, mano, tem uns bichinhos que soltam xixi. Ah! Vou ter que soltar o poder, mas não consigo. Vou soltar agora, hein? Moeda pra nós. Opa, minha. Que bad. Que mal. Gente, vamos passar desse desafio aqui, que esse desafio tá foda, hein? Eu sou o player bomba aqui, só tenho munição com... Eu tenho uma 12 e uma granalau, acho que só me mata com essas poras. Caraca, velho. Olha o Chalkan. Nossa, tem um dragão que tava muito bugado aqui. Meu, meu, meu! Tá lá. Ah, filha da... Ah. Vamo, 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 vamo. Ai, ai. Caralho. A gente tem que... Você já faz tempo. Eu já não lembro. Que? Graça, sua mãe sabe que você tá roubando moedas, cara? Pessoas indefesas. Nossa, aqui eu vou roubar... Só vou jogar minhas granadas lá, eu acho lá no meio, ó. Tá ligado, tem criatura aliada aí, viu? Tem criatura o quê? Aliada. O desafio... Não, não é um desafio, na verdade. Só a condição dessa partida... Ai, caralho, pôr uma porra aqui do meu lado, velho. É que tem um... É, play... É, é... É, é... É, mob amigo... Ah, puta que pariu, velho. Ai, que raiva, mano. Ai, ai. Crassinho, vou com moeda por acaso, agora há pouco? Não. Vou cá agora. Deixa eu matar mais um pouco aqui. Agora. Ah, viado! Ah, meu Deus! Não! Ah, eu peguei! Não! Ai, caiu! Que desgraça! Eu fui cego pra ter tirado o craço! Puta que pariu! Ó, tem que matar esse puta que tá jogando! Tem que matar essa estátua chata! Deixa eu dar um joelé do Pelé dele aqui. Só vou dar dois tecnes nele aqui, ó. Ó, pronto. Ai, corre, corre, corre. Vamos pegar aqui uma... Os life... Life da vida. Entendeu? Life da vida. Ah, essa foi genial. Vocês estão adiantados demais, cara. Espera aí. A gente não quer adiantar. Ainda bem que você foi pra caralho, porque tem uma moeda aqui. Não! Ah, Mac, vamos avacalhar. Não deixa o craço pegar as moedas. Na moral, nós vamos ter que tentar tomar dele. Não importa quem pega. Ah, não tá, cara. Ele é muito ladrão, cara. Porra. Muito errado isso. É só... Ah, meu! Ah, filha da puta. Não, não, não. Deixa pra mim, velho. Você pegou! Ah, essa é minha. Essa é minha. Essa é minha. Só tem moeda agora, hein. Ai! 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 Ai, peguei! Ai, meu Deus, corre. Eu fiquei só em cima dela, velho. Que isso, cara. É, cara. Tô realmente bolado com você. Pá. Presente pra todo mundo aí. Essa aura que tá aqui em volta de mim, esse círculo, é a área que se meus parceiros ficarem, eu vou tá rilando eles também. É pra trabalhar... É um co-op. É pra... Estimula o trabalho em equipe. É lindo o trabalho em equipe. Menos quando é com o craço, porque ele rouba. É você que tá roubando minhas moedas aqui, e eu que sou ladrão? É. Não, é suas moedas. São nossas moedas. Hã. É. Pois é. Não, o craço não sabe usar luz. Aqui vem uns gordinhos, cara. Fodeu. Aqui vem muito bicho. Não, eu vou fazer piada aqui. Vamos, 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 vamos ativar. Vamos ativar. Que que é isso? Inimigos maiores e mais poderosos. Estamos fodidos. Ah, que nada. Eu tenho uma granada launcher. Granada launcher? Metralhadora launcher. Eita porra! Nossa, o bicho do dano. Eu mato ele, que eu mato pra você aqui. Pronto. Ah, a granada launcher é a maior coisa que tem. Olha isso. É, no Friend the Fire não é nem um pouco legal. Vai, vai, mata. Ai, ai, ele tá nervoso. Caramba. Tô vesgo aqui, não tô vendo nada. Mata tudo, mata tudo. Moeda! Ué, sem bala. Mata lá. Ai, cara. Tata, 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 tata. Tami, tami. Tami, tami. É. Os caras, os caras deixam de matar os inimigos pra ir buscar as moedas. É muito lindo. É, 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 é poder. Dinheiro é poder. Poder é dinheiro. É o objetivo do jogo, cara. Cara, vocês precisam me salvar aqui. Eu tô, tô. Ah, morri. Não, na verdade, só caí. Ai, cara, corre. Ai, meu Deus, vou morrer. Não, não posso morrer. Não posso morrer. Cara, vocês, porra. Eu estou do lado do altar. Eu tô comprando aqui uns produtos da Jiquiti aqui, velho, hein? Pagulho é louco. Pagulho, vai cair. Vamos correr. Deixa eu carregar minha... Ai, socorro, socorro, morri. Ai. Ai, Senhor, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, esse bicho veio da onde? É, é, é gostoso matar os caracurais. Ó, tem os minotauros ali, pequenininhos ali, ó. Só tá um monte de cocôzinho nele. Ai, meu Deus, tem um... Ainda bem que tem laxo aqui. Bora pegar o F que tá foda. Mota minotauro, velho, caralho. Eles não morrem, cara? Ai, meu Deus, gordão, 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 gordão. Bora, corre. Pô, mané, ele atropelou eu, cara. Ele não tem respeito. Moeda é minha. Ajuda aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu tô segurando. Pega o moeda. Matou-se, sentado, velho. Ah, morri de novo, velho. Caralho. E, na hora que você deixa o moeda pra mim. Deixa eu vazar aqui, né? Ajuda aqui é bom, ninguém faz nada, né? É legal, né? Ah, mas eu tô vendo a sombra do minotauros 3.000 aqui, velho. Não, velho, por favor, tô na boa, na paz, na paz. Não, pegue a minha, essa, porra. O gordão já deu a resposta, cê não tem problema. Pega o moeda. Pega o moeda. Pega o moeda. Ia, tem o gordão aqui, eu não vi. Ai, meu Deus, vai, 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 mata, 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 mata. Tombo na cabeça Caramba Mataram o gordão? Agora matei Cara, que aceitou a munição De Granada Larcher nele A praga não morre Ah, chegou os idiotas Aqui de De caveirinha Vou morrer por causa da caveira dele Essa praga Deixa eu não te dar não Ah, caveiras Tira Cara, esse teste dos titãs Esse teste dos titãs aqui foi um pouquinho difícil Na moral Nós tô no poragaita aqui Agora que é o boss não Não, não lembro Agora vem a parte aqui Nossa, a gente jogou tantas fases aqui Que já até deu corão Preciso pegar as municiós aqui Sim Onde é que eu tô? Cara, o MyCops teletransportou bonito agora Sim, eu fiquei pra trás Estão rappelando tudo aí na frente Eu não Eu só tô pegando as munições Porque é o que eu preciso Pra fazer ser feliz Ah Ih, agora 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 essa parte que é chata Puta que pariu So let's move the Última fase Moeda Moeda, eu gosto de você Eu só queria ser feliz com você Mas a moeda não me deixa ferver Porque eu só que E eu morri Por que que eu morri? Ó, cara Você já tentou spawnar uma coisa Na gold rush? Nunca tentei Hum, podia tentar, né? Tipo, lá você tem arma ainda Enquanto eu fico parado É... Enquanto eu fico parado Ativando os bagulhos Eu fico roubando as moedas Exatamente Trabalho em equipe Ah, não dá pra jogar Granado do Larcher aqui Ai, meu Deus Sinto muito É muito legal de jogar, ó Então pega a tira Nossa, os bichos Os bichos tão fortes aqui, né? Sim Para, sai aqui, cara Xarope Ai, caralho Ah, meu Deus É minha TATATUN TATATUN Ai, meu Deus Preciso de life aqui Alguém Ninguém tem habilidade de life aí, não? Ah, vai, vai Deixa eu errar, graça Porra, mano Ah, qual Nossa, a gente tem uma vinta, hein? Caralho, ativa as coisas aqui Eu preciso muito de... Não, pega a moeda ali, não vem Porque vai soltar fogo ali Vocês vão morrer E viu aí? Caralho, eu perdi as coisas Ai, socorro, tá aí Chuva de minotauri atrás de mim, caralho Eu preciso... Agora eu posso pegar Eu preciso, tipo... Morri! Eu também morri, como assim? Eu morri primeiro, aí Você espera, aí Ah, af, 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 af... Eu estou foda aqui, porra Eu estou foda Ah... Ah... Não... 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 Mano, eu estou te chalcando Trás... Quanto te chalcando Trás, me aqui, ó... Não gostei disso, calma aí Oh, manotinho, dá pra ver a câmera Câmera do pessoal, né? Caralho, você chula... Ah, será que a gente não vai chegar na Gold Rush? Ai, caralho Mano, a gente... Apelhei pra doce, pera aí Uh... Galera, eu vou fazer um corte aqui E daqui a pouco eu volto pra vocês Com a última parte da missão, ok? Beleza, pessoal Eles completaram aqui E como eles completaram Eu ressuscitei E agora nós vamos para a parte mais foda Do... Morri! Puta! Gold Rush! Eu não sabia que essa porra queimava no meio, velho Porra! Tem... Tem fogo... Tem fogo saindo do... Nossa, não falo nada Tem fogo saindo do chão e não queima É muito espectro Sei lá, cara Podia ser, sei lá Poder de fogo Ah, crasso Ai, por que vocês estão aqui em cima? É meu... Quem que tá aqui na minha frente? Vem pra esse lado aqui Porque eu sou legal Mas acabou a fase? Acabou! Não! Você tem a... Chefão Ai Ah, vocês não tem coração Ah, meu... Sai, viado! Filho da... Ai, que arrumado esse rapaio Você que tá vindo pro meu lado, babaca Me sinto Sonic aqui Meu... É só no que você perde as amizades, né? Pois é 3 mil! Moeda de 3 mil! Ai! Ah, eu ganhei só 2.500 Deixa que... Ai, ai... E aí, pessoal O que vocês acharam do jogo? Eu achei legal, mas... Muita preocupação Isso que fode com o jogo Mas daí... Eu acho que com o tempo vai ser... Tá faltando algumas fases ainda, cara Mas eu acho que eles vão adicionar mais pra frente, isso Sim Eu curti Eu curti mais ainda essa voz estranha É foda Pega o MacOps apelando as maedinhas Aê, peguei! Ah, foda E aí, pessoal Eu tô chovendo dinheiro, mano Mano, o que é good nós have, ok? Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar um like E dar um favorito Que isso ajuda demais na divulgação do VDO Falei com o E em vez de ir Não sei se vocês perceberam Enfim E agora, pessoal Se despeçam A gente se pede aí, Mac Vamos ver se é o jogo Vamos ver se é o jogo Calma aí, calma aí, calma aí E... Vale a pena aí, cara Achear o jogo, comprar e tal Tá baratinho na Steam E é isso aí, galera Esquece de dar um like favorito aqui no vídeo Cracho E aí, você viu minha presença do eco ali? Mágico Não, não se esqueça do meu canal também na descrição Não se esqueça do seu like favorito nesse vídeo aí Também meu canal também é focado em humor E isso aí, valeu, galera E compre o jogo que o jogo é legal É nóis E galera Que tiver interessado aí no game Sexta-feira aqui Eu vou estar fazendo Uma live stream Onde eu vou estar sorteando Uma key De Godmode Pra vocês, ok? Eu vou soltar No próprio dia Um vídeo de anúncio Pra live Que aí eu vou falar nele Os requisitos O que tem que fazer Pra participar da promoção E vai ser Provavelmente às nove da noite A live, ok? Mas assista o vídeo Que vai sair Pra ter certeza, ok? Um forte abraço Tudo de bom Sempre até mais Fui! Fui! Fui!